Olá turma, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estudaremos o gênero conto. O conto é uma narrativa breve escrita em prosa, ou seja, ela é escrita em parágrafos, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredos, personagens, tempo e espaço. Vamos agora à estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito, ou seja, por um enredo que é a história e por um conflito que é o problema. Sua estrutura está dividida em três partes. Vamos lá descobrir quais são elas? A introdução, que também é chamada de situação inicial, é onde apresenta a ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, do tempo, dos personagens e do acontecimento. Já no desenvolvimento, ele é formado em grande parte pelo diálogo dos personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação, ou seja, o enredo. Já o clímax, que é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. O que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão do nosso texto. É lá no clímax onde a gente vai saber a resolução do conflito que foi apresentado no enredo. De acordo com a estrutura básica narrativa, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto possui uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final, o momento de desfecho. Uma bela história ou um belo poema melhoram a nossa vida. Moacir Ciliar. Hoje nós vamos estudar um conto que foi escrito pelo Moacir Ciliar, um grande escritor brasileiro. Mas primeiro nós vamos conhecer a biografia dele. Gaúcho de Porto Alegre, Moacir Ciliar nasceu no dia 23 de março de 1937. Filho de imigrantes russos que chegaram ao Brasil em 1904. Desde a infância já demonstrava grande interesse pela literatura. De origem judaica, iniciou os estudos em 1943, no colégio Lidiche, onde sua mãe lecionava. Em 1955, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formando-se em 1962. Especializou-se em saúde pública, tendo exercido a profissão junto ao serviço de assistência médica domiciliar e de urgência. Em 1962, fruto de sua experiência como estudante de medicina, publicou seu primeiro livro, intitulado Histórias de Médico em Formação e o Carnaval dos Animais, livros de contos publicados em 1968, que foi considerado postiliar como sua primeira obra, aquela que de fato o inseriu no universo das letras brasileiras. Aos longos de seus 73 anos, escreveu 74 livros, que contemplaram vários gêneros e foram traduzidos para diversos idiomas. Foi também colunista dos jornais Zero Hora e Folha de São Paulo, para os quais escrevia crônicas sobre o cotidiano, literatura e a medicina, uma de suas grandes paixões. E aí eu trouxe um excertozinho do livro do O Centauro no Jardim, que foi escrito também por uma Cícilia. Ler, meu filho, ler, dizia minha mãe, essas coisas que tu aprendes, nunca ninguém vai poder te tirar. Não importas que sejas defeituoso, o importante é ter cultura. Vítimas de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral, Moacir Cícilia faleceu em Porto Alegre, a sua cidade natal, no dia 27 de fevereiro de 2011, aos 73 anos, deixando para a literatura brasileira contemporânea uma inigualável contribuição. E hoje nós vamos estudar o conto que foi escrito por Moacir Cícilia, como eu já falei para vocês, que é intitulado A Orelha de Van Gogh. Esse texto está aí no livro de vocês, nas páginas de número 12, 13, 12 e 13, tá bom? Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, eu vou contar um pouco para vocês sobre o que é essa orelha de Van Gogh. No dia 23 de dezembro de 1888, o pintor pós-impressionista Vicente Van Gogh, que sofria de depressão, cortou parte de sua orelha esquerda na cidade francesa de Arles. O pintor levou o pedaço cortado para uma prostituta amiga sua. O motivo da automutilação teria sido o desentendimento com o amigo, durante uma caminhada, em que Van Gogh mostrou uma navalha aberta e assustou o amigo. Após cortar a própria orelha, Van Gogh voltou para sua casa e dormiu como se nada houvesse acontecido. Ele foi encontrado pela polícia desmaiado e ensanguentado. Foi levado ao hospital, onde ficou por 14 dias. Assim que recebeu alta, pintou o autorretrato com a orelha cortada, que é esse retrato que vocês estão vendo aí ao lado. Após o episódio, o comportamento de Van Gogh piorou e ele começou a sofrer com paranoias, imaginando que alguém quer lhe envenenar. Com isso, sofre novas internações, mas nenhuma delas dá resultado definitivo. Deprimido, no dia 27 de julho de 1890, o pintor vai ao campo, onde teria dado um tiro contra o próprio peito. Ele morreu dois dias depois, aos 37 anos de idade. Agora vocês já sabem o que é essa orelha de Van Gogh, né? Ela ficou famosa por um pintor ter cortado a sua própria orelha. Agora vocês vão aí no livro didático de vocês, nas páginas 12 e 13, fazer a leitura desse texto. Eu acredito que seja um texto de fácil entendimento de vocês todos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom?